Marconi Perillo começou a entrevista coletiva discursando sobre o arquivamento dos processos que o acusava de ter recebido propina para beneficiar a construtora Obedreche em obras do Estado. Tão logo houve a homologação da chamada delação premiada, por volta de 2016, 2017, eu era governador e convidei a imprensa toda goiana para uma reunião no Palácio Pedro Duvir Teixeira e lá eu fiz uma apresentação em PowerPoint mostrando cada depoimento de cada um dos quatro delatores da empresa construtora Obedreche. Todos eles disseram, nunca tivemos qualquer benefício do governo do Estado, nunca tivemos qualquer ato que pudesse significar troca entre o governador ou o governo e a empresa pelo contrário, algum deles até disse, nós tomamos prejuízo, nós nos sentimos prejudicados porque na licitação da subdelegação de saneamento da Saneago em Goiânia, aliás em Aparecida, Trindade e Rio Verde já está aí, a empresa teve que pagar um ágio de 250% me parece à época. Quem retirou a ação da Justiça foi o ministro Gilmar Mendes. A decisão cabia recurso, mas isso não ocorreu. A denúncia partiu do Ministério Público Federal e ocorreu em 2018, quando o ex-governador foi alvo de mandados de busca e apreensão. Na época, Marconi Perillo chegou a ser preso enquanto prestava depoimento na Polícia Federal e foi liberado no dia seguinte. Agora, após quatro anos do ocorrido e com o arquivamento da ação, Marconi disse que foi vítima de uma perseguição política e que vai processar pelo menos dois promotores do estado de Goiás. Outros foram citados. Por que fizeram essa trama só contra mim? Por que fizeram essa armação só contra mim? Está mais do que claro que foi uma sujeira enorme, uma sordidez enorme o que fizeram comigo. No mínimo, não poderia haver dois pesos e duas medidas. No mínimo, teriam que ter feito a investigação em relação a todos e não em relação a mim. Então, resta claro que desde o início essa operação tinha um objetivo claro. Era o objetivo de me prejudicar politicamente. Durante a coletiva, ele alfinetou o atual governador do estado, Ronaldo Caiado. A minha avaliação é de que ele é o pior governador da história de Goiás. Eu não sou governador, mas se fosse, teria buscado caminhar de uma maneira bem diferente do que aconteceu aqui. Eu não vou dizer que não houve acerto, pode ter tido acerto, pode ter tido erro, mas o meu estilo é um. Eu sou um cara que vim de família simples, eu vim do interior, eu não tenho sangue azul, tem gente que nasce em berço de ouro e acha que tem que trazer a insensibilidade para a política. Eu não, eu tenho insensibilidade porque eu venho de baixo e eu aprendi a conviver com a dor das pessoas, com as alegrias, a ser solidário com todos. Sobre as eleições de 2022, Marconi Perillo disse que ainda não ficou decidido se será candidato ao governo do estado ou ao senado. Ele também não descarta a possibilidade de se aliar a Gustavo Mendanha, ainda no primeiro turno. Nós ainda estamos há quase três meses do último prazo para as convenções. As convenções vão ser realizadas até o dia 5 de agosto. Portanto, até o dia 5 de agosto nós teremos um prazo suficiente para discutir alianças, definir estratégias, conversar com partidos e verificar o que é possível fazer no primeiro turno das eleições. Eu sempre gostei do diálogo e sempre gostei da aglutinação de forças, sobretudo quando se tem um bom propósito. Agora, se der para fazer uma boa aliança no primeiro turno, ótimo, se não der, vamos caminhar para fazer no segundo turno.